O céu já tem a cara dos dias mais frios e secos, aquele azul lindo. Sem nuvens e com a umidade baixa, a lua faz até espetáculo em plena tarde. Na segunda-feira, sair de casa ou fazer exercícios sem casaco foi para os fortes. A temperatura por volta das 6, 7 horas da manhã foi de 15 graus. Pois se você sente o frio, se prepare porque vem mais por aí. Até o meio da semana deve chover e essa chuva, que não será com muita intensidade, vai fazer a temperatura cair. Aqui em Goiânia deve fazer cerca de 10 a 13 graus. E em outras cidades, como já está aí, a temperatura deve ser menor ainda. Isso a partir da próxima sexta-feira. Na quarta-feira nós temos a possibilidade da influência de uma frente fria que está vindo do sul do país. Ela está deslocando na quarta-feira de provocar, de quarta para quinta-feira, pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões do estado. No mapa, essa parte azul é a frente fria chegando em Goiás. E nessa outra, a imagem verde é a possibilidade de geada não muito intensa. Mas os agricultores precisam ficar em alerta. Nós já temos aí uma queda brusca de temperatura, mas para os municípios que vão sentir bem, no extremo sudoeste de Goiás, Mineiros, Jataí, Rio Verde, onde vão notar bem essa queda brusca. Goiânia vai ter uma queda menor, mas para os friorentos, frio é frio. Sempre traz um desconforto. Por hora, ainda não é possível afirmar se teremos uma seca mais fria, mas a umidade, essa será mais baixa. Não tem nem dez dias que choveu. E nesta segunda-feira, em Goiânia, ela foi de 26%.